Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da Tuga Network. Connosco temos o Sebastião Lopes, que é um animador e rigger. Olá! Olá, olá Diana, tudo bem? Como estás? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, obrigada. Obrigada por teres vindo a este podcast. Nada, my pleasure. E pronto, vamos começar logo assim a abrir. Eu quero saber tudo sobre como é que tu começaste, como é que entraste aqui nesta carreira em Portugal e como é que foi o teu percurso académico primeiro, para percebermos o que é que andaste a estudar, para as pessoas que estão a começar agora a terem umas ideias do que é que devem fazer e pronto, e depois como é que entraste na indústria e as tuas aventuras. Está bem, está bem, combinado. Então vamos aí, se for começar. Como é que foi? Então foi assim, eu estava, portanto, eu fiz, portanto, escolinha, não é? Portanto, nasci, coisas, ali uma parte inicial e não sei o quê, infantário, máscaras, coisas e não sei o quê. E depois escola, amigos e coisas e algumas disciplinas e não sei o quê. Algumas, só. E depois há o liceu, exatamente, exatamente. Depois entro no liceu, no liceu é aquela primeira vez, vá, que nos perguntam, olha, então o que é que tu queres fazer agora para o resto da tua vida? E eu digo, o que der menos trabalho e, portanto, com isto em mente escolho artes. Completamente enganado, completamente enganado. Completamente, certo, exatamente. Com isto em mente escolho artes e então inicio o meu percurso de liceu em artes. Faço ótimos amigos e no liceu Maria Amália, aqui em Lisboa. E depois, portanto, isto em artes, três anos, com geometria escritiva, que o décimo, décimo primeiro era horrível. Depois, no décimo segundo, mudámos de professor, no caso foi uma professora que nos deu um tarião de, pegou na turma e, como já sabia quem é que era o professor que tinha dado aulas naquela turma, chamou todos os alunos ao quadro e pediu coisas básicas, tipo, ah, plano topo ou plano frontal e não sei o quê. Portanto, coisas de décimo ano. E com isso conseguiu separar a turma em quem é que não sabe nada e quem é que sabe alguma coisa ou quem é que está preparado. E eu, claro, estava nos que não sabiam nada e que são os que vão lá para trás, pronto. E depois, ela, no fim dessa aula, dessa primeira aula, todos cheios de vergonha, não é, imagina, não é, se tinha ido ao quadro a perguntar alguma coisa básica e eu não fazia ideia do que é que ela tinha a perguntar. E nisto, ela depois chega ao pé de nós, que éramos uns quantos, e diz, olha, estão aqui os nomes destes explicadores, que são malta de quem eu já fui professora. Ela se calhar subiu uma commission. Não, exatamente, uma commission. Falámos com eles, que neste caso era um tipo que era o Simão, que era um tipo que estava a estudar em Belas Artes na altura e que era, assim, um gênio. E era o Simão que nos explicou-os. E lembram-me que fui com um amigo e fomos para a FNAC do Chiado. E o Simão explicou-nos planos básicos, que agora, se não me engano, são quatro, foram tal, topo, e agora já não me lembro dos outros, mas eram, assim, os básicos. Explicou-nos aquilo, assim, nós sentados à mesa, ele, usando a mesa e as paredes, à nossa volta, explicou-nos aquilo tudo. Explicar qual era a cena da projeção, não é? Exatamente, exatamente. As projeções todas e percebemos aquilo perfeitamente e, portanto, depois o Simão acompanhou-nos. Era um tipo que, quer dizer, não tinha propriamente método, era simplesmente sabia tudo, sabia muito bem e porque sabia muito bem, sabia explicar muito bem e, portanto, sabia explicar e tudo mais. Pronto, entretanto, depois o Simão explicou-nos durante uma temporada, tivemos explicações com ele e depois ele teve que nos deixar de dar explicações, arranjou uma outra colega, que era, que também sabia muito, mas tinha muito mais método, ou seja, ensinou-nos a descrever todos os exercícios, a escrever os passos todos para cada exercício e a fazer aquilo vezes mil, que é para, então, quando chegámos à altura do exame, estávamos preparados e o que é facto é que... Prática leva à perfeição. Chegámos à altura do exame e eu tive 16 no meu caso, sabia exatamente o que é que não me tinha levado ao 20, que tinha sido no primeiro exercício, aquilo, se não me engano, eram 4 exercícios no exame. Eu sabia exatamente aquilo que tinha errado, que só me apercebi, obviamente, mais tarde, mas pronto. E isto tudo para dizer que, pronto, fiz artes e contei esta história porque gosto desta história e porque, no fundo, representa aquilo que, eventualmente, vamos falar e que é trabalho, trabalho e trabalho e estudo e estudo e estudo leva-nos a atingir. Agora, se nós não fizermos nada, como era o meu caso no décimo e décimo primeiro ano, que baldei-me totalmente, pronto, não temos resultados. Depois passamos vergonhas no quadro da professora, mas pronto. Mas pronto, então assim foi. Acabei artes, não fazia a mínima ideia do que é que queria fazer, queria, assim, uma coisa diferente. Na altura gostava de ser ator, queria fazer algo nessa direção. E fizeste, e fizeste? E depois, inclusive, fiz, porque queria ser ator, porque participei no teatro também do liceu, fomos a França com uma peça que correu pessimamente, pessimamente, mas foi divertidíssimo porque as pessoas envolvidas eram muito divertidas e foi... E a peça era em francês? Não, 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 era em português. E ganhámos prémios porque aquilo era uma peça onde nós saímos do palco e íamos ter com o público e então tudo aquilo era um bocadinho estranho e, portanto, teve algum impacto nesse sentido. Mas só porque era estranho porque os diálogos ficaram todos para trás, as pessoas, quer dizer, enganámos-nos imensas vezes durante a peça, mas foi divertidíssimo e eles gostaram também de sentir o palmo de, sei lá, as vibrações, porque eles também não percebiam o que nós dizíamos. Havia, de facto, essa parte artística, pronto, durante o liceu e os meus colegas, muitos deles queriam muito ser arquitetos e outras coisas e eu, pronto, não queria ser arquiteto, queria ser ator, pronto, exatamente. E pronto, e depois, naquela coisa, o curso acaba, fiquei, aliás, olha, fiquei um ano a fazer matemática e que é estranho porque eu gostava imenso de matemática, mas correu-me mal aquilo, olha, se calhar porque, sei lá, não estudei o suficiente na altura e, olha, depois fui fazer o exame e não deu, por isso, chumbei, não deu. E, portanto, só depois quando estudei é que, realmente é curioso e fica já aqui uma mensagem que é quando se estuda, a partir das coisas dão certo. Se não se estudar e se estiver nas tintas, pronto, mais provável é... E depois, então, fui para, um bocadinho influenciado pelos meus colegas e pelos meus amigos, fui fazer marketing, gestão de marketing e comunicações. Para onde? Olha, para uma faculdade que se chama ICHEM, Instituto Superior de Comunicação Empresarial, Comunicação Empresarial. A palavra francesa é do teatro. Não, exatamente, foi do teatro. Que é no Príncipe Real. E, pronto, então estive lá um ano, foi divertidíssimo. Conheci gente muito interessante e amigas, hoje em dia. Muito divertido, mas péssimo, porque não, enfim, não me dei nada bem, não gostava daquilo, achava, não era o que eu queria fazer. E depois achei o marketing é uma coisa que é importante e acho que devemos considerar, não é? Especialmente nós, agora, nestas fases das redes, enquanto artistas e tudo mais. Mas, mas também tem um lado um bocadinho, pronto, a pessoa tem que ir à procura da comunicação melhor para vender mais, não é? Aquela coisa, pronto. Que nem sempre é muito... Honesta. Honesta, exatamente, não é honesto, não é verdadeiro, não é... Portanto, isso aí incomodava-me um bocadinho. Mas pronto, é o que é, e é o mundo, o mundo real é assim, por isso não há nada a fazer. Pronto, e entretanto, o que é que acontecia? Eu ia para casa e, às vezes, fazia bonecos pelestina. Eu adorava o Wallace and Gromit, e adoro o Wallace and Gromit, e o que a Hardman fazia, o Morph, todos aqueles filmes, a Doutora à Fogida das Galinhas também, portanto, todos aqueles filmes. Eu adorava aquilo, achava super expressivo, adorava as histórias. E, então, ia para casa e fazia bonecos pelestina, que era um bocadinho estranhíssima. Quer dizer, não é estranhíssimo, mas no meu meio ninguém fazia bonecos. Olha, este agora está a fazer bonecos pelestina. Sim, é porque um homem aqui, já acrescido, a brincar com o pelestina. Está ali qual, está ali qual. Mas, quer dizer, lá em casa incentivavam, não era nunca... Porque também, pronto, são ligados às artes e gostam, e por isso incentivavam, lá em casa, não é? Pronto, depois de fora é que podia ser um bocado diferente. Mas o quê? Pronto, então fazia bonecos pelestina, e, entretanto, no segundo ano, à chegada ao segundo ano do curso de marketing, eu achei mesmo que aquilo, não, nem pensar, isto não é para mim, não quero seguir, vou fazer outra coisa qualquer. E, então, trabalhar com o meu pai... E fazer o quê? Olha, entregava bolos de chocolate. Entregava bolos de chocolate, entregava bolos. E não comia as minhas lá pelo meio? Não, não comia, não comia, não podia, não podia. Ah, trabalhador honesto. Exatamente, não, não podia, exatamente. Porque o bolo inteiro, se chegasse danificado, era uma amassada. Quer dizer, eventualmente, quando depois vinha da fábrica, ou ia à fábrica, depois comia qualquer coisinha. Ah, vá lá, vá lá, tinhas um bônus. Exato. Mas foi muito, foi bom, porque depois surgiu... Ah, entretanto, o meu irmão estava a fazer cinema, em Madrid, estava a estudar cinema em Madrid, uma escola que é Ecam, para não estar enganado. Portanto, estava lá a estudar e vivia sozinho. Mais velho, mais novo o teu irmão. É mais velho, é mais velho, tem dois anos, dois anos mais velho. Fizemos alguma pesquisa e encontramos uma escola em Madrid que se chama ESDIP, Escola Superior de Diburro Profissional. Pronto, e que tinha um curso de animação, curso de animação completo, de cinema de animação completo. Pronto, e então, uma vez que o meu irmão já lá estava, já tinha a casa e não sei o quê, olha, temos aqui, há esta oportunidade e vamos agarrá-la. Experimenta, já. Fui e tive um primeiro ano um bocadinho difícil, porque eu não dominava o espanhol, eu entendia muito bem, porque nós entendemos, enquanto portugueses entendemos o espanhol, mas depois não tinha discurso. E, portanto, se queria tirar uma dúvida, não tirava, ou sentia-me também, retraía-me. Sim, é normal. Quem não me mina é assim. Exato, exatamente. E depois, mesmo socialmente com os meus colegas, também não conseguia dar muito bem, porque, pronto, porque não falava também e tal. E até há um exemplo que eu vou aqui dar, que era uma... Estávamos numa aula de anatomia, estávamos a desenhar, na aula de anatomia e tal, não sei o quê, e depois no fim, que era incrível dessas aulas, que eu adorava continuar a fazer, e depois no fim da aula, uma colega perguntou-me assim, Sebas, como é que é? Ah, bienes de fiesta? Bienes de fiesta? E, portanto, ela estava a perguntar se eu, a seguir a aula, ia com eles de festa. Só que eu entendi que se venho de festa, se do dia anterior eu vinha de uma festa para ali em direto, porque às vezes, sei lá, podia estar despenteado ou qualquer coisa assim, não sei. E então eu disse, não. Tipo assim, no meio da aula, para toda a gente ouvir, não. E eu lembro-me perfeitamente de um tipo se virar e dizer assim, uf, que direto. Portanto, realmente aquilo, socialmente ali com a turma, aquilo não estava nada, não estava a funcionar. Não estava a funcionar. Pronto, entretanto, esse ano interrompi, porque não me estava a correr nada bem, não me estava a safar nada bem, e os meus pais foram as porreiras e disseram, olha, fazes um curso, agora, neste tempo que sobra, fazes um curso, e no próximo ano, se quiseres, voltas a tentar. Pronto, e assim foi. Fiz um curso espanhol, aprendi a falar espanhol, e pronto, no ano seguinte, obviamente não foi, ah, agora já sou grande, vamos fazer imensos amigos, mas, quer dizer, já sabia fazer perguntas, já podia dizer alguma coisa de volta, já sabia dizer que sim, em vez de que não, e então íamos de festa, e já ia de festa, tanto assim já ia de festa, exatamente, mas, mas pronto, ou seja, não foi o primeiro ano fácil, felizmente, pronto, pudemos voltar a tentar, e pronto, e voltámos a tentar, e foi assim, três anos, fiz três anos, um curso de cinema, de animação completo, que agora, olhando para trás, adorei. Na altura, estava chateado com algumas coisas, porque, aquilo tu tinhas dois anos, depois do terceiro ano, tinhas que produzir uma curta-metragem, mas não tinhas muito apoio, e, e quer dizer, dois anos, agora tens de produzir uma curta-metragem, sozinho, enfim, o apoio era muito reduzido, o que tu tinhas, pronto, e então na altura, não soube aproveitar realmente, como agora, se calhar se abria, e... Também tens outra experiência agora, não é? Sim, sim, é verdade, mas... Claro, exato, não, não, exatamente, mas digo, digo, a postura que eu tinha na altura, seria diferente agora, saber do que sei agora, sim, sim, não, 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 não que esteja ligado diretamente com o que o curso me trouxe depois, mas, mas pronto, ou seja, se calhar, pronto, tinhas-te aplicado mais, se calhar, na vida, ou a postura na vida, não sei, exatamente, 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 ter me aplicado mais, ou teria, eu não me teria queixado sobre coisas que não fazem sentido, queixar, pronto, essa é a ideia, mas tive colegas ótimos, 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 super talentos, o que foi ótimo também para mostrar-me o que é que é quando tu trabalhas, onde é que tu chegas, não é, porque pronto, tive colegas que de facto chegavam a casa e iam trabalhar e publicavam todos os dias com o material, e realmente isso fazia uma diferença enorme, eles já tinham, já sabiam muito quando chegaram ao curso, mas via-se que mesmo assim, mesmo trabalhando todos os dias, mesmo já sabendo muito, ainda sabia que ele tinha mais impacto, e por isso, a partir da se eu conseguisse, se eu tentasse fazer a mesma coisa, que se calhar chegaria a algum lado, não é, por causa, olha, como na história da geometria descritiva, não é, se estivesse um bocadinho, se se trabalhasse um bocadinho, se calhar podia chegar a algum lado. Só pistas, só pistas. Só pistas, só pistas, exatamente. Portanto, fiz esse curso, muito fixe, Madrid é uma cidade fantástica, eu acho que se estranha e depois entranha-se, verdadeiramente, e também acho que eles são um povo que, com uma vida fantástica, tipo, super diferente da nossa, e que também, quando te reconhecem que tu és um, que não vens fazer mal, ou não vens, ou és amigo, também te tratam, assim, super bem. Não podes nem dizer que não, que se te vêm, se convidam para ir a uma festa, não sei o quê, exatamente, aí acham que tu és um estranho, mas pronto, mas passada essa fase, são muito amigos. E pronto, e então fiz o curso, e voltei para Lisboa, havia umas hipóteses de oportunidades lá, olha, de produções em stop motion, mas depois não aconteceu, e quando voltei para Lisboa, não fiz imediatamente animação. Ah, entretanto, o curso era, portanto, era um curso de cinema de animação, olha lá, deixa-me só interromper-te, essa curta que tu tiveste fazer, como projeto final do curso, existe online? Podemos ver. não existe online, não existe online. Não, eu até te digo uma coisa, eu fracassei no... foi em 2D, stop motion, era como... Não, foi em 3D, foi em 3D, foi em 3D, em 3D S-Max, era sobre um senhor, já de uma certa idade, que era piloto de aviões, e que caía numa ilha, portanto, se espinhava numa ilha, e nessa ilha, estava um porco, que lhe comia o lanche. Pronto. Isto era a história. Só que eu só consegui fazer um trailer, ok? Quer dizer, tinha peças, tinha mais peças daquilo, mas nunca consegui ter o todo, ou nunca terminei o todo, para dizer a verdade, pronto. Mas tinha um trailer e tal, e tal, chamava-se Jordan e El Cerdo, que é porco, não é? Em espanhol, sim. Em espanhol, exatamente. E pronto, e era isso, e era divertido, é que eu sou capaz de encontrar qualquer coisa, talvez num blogspot, ou uma coisa assim, mas está tudo em não listado, e não sei, depois eu mando, só para ti, só para ti. Também, só para mim, não, eu tenho tempo de lembrar com isso. Exato, exato. Não, eu não tenho problema com isso, até acho que tem graça ver as coisas antigas. Eu, aliás, eu até tenho no meu canal do YouTube, que não ponho lá trabalhos propriamente, mas tenho coisas que fiz, olha, na altura, que antes do curso, que deixamos experimentar, se eu puser uma câmera, e se fizer esta plestina, não sei o quê, o que é que acontece? Tenho lá umas coisas, tenho lá um tipo. Se quiseres partilhar o canal do YouTube, diz-me que eu meto na descrição do vídeo. Sim, sim, está bem, está bem. Acho que é de Sebastião Lopes, uma coisa assim, não sei, tem que ver também. Eu uso muito pouco, realmente. Mas pronto, mas tenho lá umas experiências antigas, que deixei estar, porque acho que graça, é um bocadinho da história, também acho que não tem problema nenhum. Curso, eu ia só falar um bocadinho do curso. O curso era, era tudo, portanto, aprendias a fazer animação 2D, aprendias a fazer em 3D, a esculpir, tinhas a história do cinema, da animação, portanto, projeções, tivemos flash também, tínhamos anatomia, desenho da figura humana, que era excelente, 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 gostei imenso do professor, e ele inclusive até tem hoje em dia um curso da doméstica, que é o Diego Catalán, se não me engano, o apelido, tem um curso da doméstica de anatomia, e pronto, achei ótimo, gostei bastante, hoje em dia olho para trás, lá está, e tenho um imenso valor ao curso, mas ao fim e ao cabo, pronto, saio dali, e não tenho nada, não tenho uma especialidade, não é? Tenho, ok, já sei como é que se mexe, sem mexer no mundo 3D, ou mais ou menos, no Max, sem desenhar minimamente, porque para saber desenhar é preciso estar anos a desenhar, não é? Sim, tens a noção de um bocadinho de tudo. Exatamente, tenho a noção de um bocadinho de tudo, exatamente, pronto, e então, vou para Lisboa e vou fazer vídeos de casamentos, foi o que eu escolhi. Ok. Não, tinha um amigo na altura que fazia fotografia e vídeo, e pronto, e então, ele tinha assim, ele obviamente já havia de estar cansado de editar casamentos e editar assim estes eventos, e dizia, oh Sebas, olha, não queres fazer aqui umas coisas? Então, eu ajudei, uma temporada ajudei-o a fazer, a fazer uns vídeos para, pronto, para eventos, marcas, que tinham eventos, e então depois editava aquilo que é uma coisa que eu, por acaso, depois cheguei à conclusão que não quero nada fazer, e aliás, qualquer tipo de edição que faço é tudo para servir algum, ou seja, não é nada nunca final, sabes, é só para ajudar, ou para vermos uma animática, ou para vermos um layout de coisa e tal, porque aí percebi que não queria nada a editar, e não queria nada a... e entretanto, eu continuava a estudar em casa, ok, porque eu estava interessado, e interessava pelo 3D, e então continuava a ver coisas, e via os Elves da Silva, e as coisas que ele fazia, aquilo era tudo impressionante, espetacular, os prémios da CG Society, as pessoas envolvidas, e pronto, e lá está, outra vez o Zé, depois o Zé fazia tutoriais para a 3D total, e então nós, eu ia fazer os tutoriais do Zé, ou lançava os livros, e tu compravas os livros, aquilo tudo, aquela coisa toda, quer dizer, o mundo, o 3D a começar, ou não é bem a começar, mas ali realmente, numa fase bastante interessante, de muita partilha entre artistas, como acontece hoje em dia também, mas pronto, mas... Sim, mas ali pronto, era novidade, não era... Era novidade, era isso, exatamente, era novidade, se chegasse que se tivesse acesso a essa informação, e que... Exatamente, exatamente, ou seja, tu agora vês coisas mais, vês coisas incríveis, igualmente, mas é em enorme número, uma enorme quantidade, não é? Tês o ArtStation, uma plataforma que tem quilos, quilos e quilos de coisas, e naquela altura, tu tinhas o CG Society, e aquilo, era aquele artista que lançava aquilo, naquela altura, e não havia assim, muito mais, assim, de espetacular, não é? E portanto, era isso, era essencialmente, era isso, ir à 3D total, fazer tutoriais, depois, depois, eu tive uma oportunidade de juntar-me a um grupo, e aprender animação com um tipo brasileiro, que se chama Derek Enriquez, hoje em dia é um animador, que está na, eu acho que ele está na Sony, mas não tenho a certeza absoluta, talvez, sei que já passou pela Sony, mas talvez agora esteja noutra, eu acho que está noutra por acaso, está no Canadá, e na altura, ele tinha acabado de sair da Animation Mentor, ou acabado, quer dizer, já tinha experiência, estava a trabalhar com a Tecno Image no Brasil, onde também tinhas muitas estrelas, como o Pedro Conte, e o Vitor Hugo, que hoje em dia, continuam estrelas, e portanto, havia ali aquele grupo, da Tecno Image, e este Derek era um elemento, e ofereceu-se para me dar a mim, e a uma outra pessoa, aulas, durante nove meses, de animação, em Maia. Pronto, e assim foi. Sim, foi uma experiência interessante, aprendi imenso com o Derek, obviamente, e pronto, e assim foi. Depois, isto também foi tudo na altura do Trojanorce, ok? O Trojanorce também aparece, o primeiro ano, e eu fui ao primeiro ano. Foi lá para 2013. Exatamente, foi para 2013, portanto, eu tinha chegado, eu cheguei de Madrid, pá, eu agora, eu sou terrível com datas, portanto, eu nem sequer vou entrar por aqui, porque vou, vou mentir, ou vou inventar qualquer coisa. Mas o primeiro, o primeiro Trojanorce, vou acreditar em ti, 2013. Eu acho que foi, sim. E portanto, fomos, e aquilo foi realmente uma experiência incrível. O que é que acontecia? No Trojanorce, nós tínhamos acesso, portanto, havia aquelas estrelas que tu seguias no CG Society, e vias, e ganhavam os prémios, e não seguia, e de repente, elas estão ali à tua frente, a dizer-te que, ah, nós também somos humanos, não somos super, não somos super estrelas, não é? Estamos aqui, olha, trabalhámos, para chegar até aqui. Lá está, olha a vica. Estudámos, geometria escritiva com o Simão, e com a, e, 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 e estamos aqui, e estamos, e pronto, e agora alguém nos quer entrevistar, e portanto, estamos a partilhar convosco o nosso trabalho, e tal, e tal, que era trabalho, obviamente, extraordinário. E pronto, e então aquilo foi ótimo, porque, realmente, mais uma vez, reforçou a ideia de que, ah, então se trabalharmos, afinal, porque todos diziam isso, era uma coisa engraçada, todos os toques do Trojanorce, eles diziam isso, hard work, hard work, hard work. E realmente, era impossível, tu saís dali e dizer assim, ora bem, eu tenho tudo, menos o hard work, eu acho que não, quer dizer, eu para se ingrar, se calhar é o hard work que eu estou a precisar, percebes? Ou é continuar a trabalhar, é o que eu preciso para, para se calhar, para eu eventualmente também um dia vir a fazer trabalhos deste género. Atenção, eu acho que hoje em dia ainda não cheia lá, atenção, nem pensar. Acho que esse sentimento nunca vai embora. Sim, sim. Vai sempre achar que não chegámos lá, que não vamos chegar, que nunca vai lá. Claro, claro. Não, não, eventualmente pode chegar. Mesmo que não se melhore um bocadinho, sim. Claro, não, mas não me estou a querer, o que eu quero dizer, não me estou a querer comparar esta malta agora de maneira nenhuma. Pronto, claro, estou só a partilhar a ideia de que de facto, todos eles diziam, podem dizer, vão buscar exemplos na vida real ou sei lá, podem dar assim umas dicas, mas sempre a mesma dica que era comum a todos era, têm que trabalhar muito e vão para dentro de uma cave e trabalhem, e então eventualmente depois sai alguma coisa. Não há nenhum truque. Não, não há, exatamente. Nenhum deles dizia, há um truque aqui incrível. Aliás, eu lembro perfeitamente de um tipo, que era um tipo que era ilustrador, sim, super, que era estas coisas, estas bestas, não é? E que alguém lhe perguntou, na altura das perguntas, ah, tens tipos e tricks, para não sei o quê, e ele dizia mesmo, o tipo e trick é hard work. Acabas, não há tipo e trick, não há tipo e trick, é hard work, meu, trabalha e eventualmente isso vai, vai quase. Mas pronto, e que mais? Pronto, então, o Toro de Norte foi também muito importante nesse aspecto, e o facto de poderes também falar com estas pessoas, mostrar o teu showreel, e para elas o desmancharem completamente, não é? Para elas dizer, olha, está horrível, não quer ninguém dizer isso, mas elas desmanchavam. Não diziam com estas palavras, mas tu acabavas por entender. Por perceber que tinhas que ir para casa e fazer tudo. Pronto, e então, nesse sentido, foi ótimo. E pronto, e portanto, trouxe a nós, e entretanto, talvez assim, a primeira experiência profissional tenha sido com a Push, a Push VFX, em 3D, a experiência profissional em 3D, assim, mais sério, foi com a Push, e a Push, na altura, eles precisavam, estavam a fazer genéricos, para a televisão, e precisavam de, tinha acabado de entrar um, e precisavam de alguém do DINI, precisavam de alguém do DINI, para fazer umas simulações, de, pronto, umas simulações, umas gotas e tal. E eu fui lá, e falei com eles, tipo, uma outra porreiríssima, falei com eles, eles disseram, como é que é, tu sabes o DINI, achas que nos poderias aqui ajudar, nesta coisa, e eu, olha, nunca ganhei o DINI, mas dá-me dois dias, dá-me dois dias, e eu mando um, é essa a atitude, esta é a atitude, dá-me dois dias, e eu, e eu mando-te um resultado, e vocês logo dirão, do que é que eu sou feito, ok? E então, enviei, então passados dois dias, sem dormir, dois dias assim, sem dormir, porque aquilo é uma coisa, imagina, abris o DINI, não sabes nada daquilo, tens que ir ver vídeos, e tentar fazer, enfim, mandei-lhes uma coisa, e os tipos, mandaram uma mensagem, dizer, olha, Cedas, não é nada disto, mas é que não é nada disto mesmo, nem de perto, mas olha, já conhece o interface do DINI, vem trabalhar, vem cá ter, e vais trabalhar, naquele projeto, em que nós já estamos, e que já, e que está sob controle, e nós vamos pegar neste novo, está a ser, ou seja, eu cheguei lá, eles disseram-me aquilo que eu tinha que fazer, já estava familiarizado com o DINI, não é minimamente, minimamente, não podia propriamente criar no DINI, mas podia operar, minimamente, e portanto, como aquilo era só, era só exigido operar, eles disseram, olha, faz isto, pronto, e nós agora vamos, não é, não envia nada do que, com dois dias de formação, valeu a pena? Exatamente, exatamente, não envia nada do que aquilo que eles queriam, mas, mas servia, acabei por servir, para, eles conseguiram colocar-me lá numa musita, lembro também, era tão pequenito, aquele escritório, e até eles colocaram-me lá numa musita, disseram-me como é que funcionava tudo que eles tinham criado, não é? Olha, tens aqui as sliders, faz isto, faz aquilo, não sei o quê, pronto, e a ideia é que isto ando por aqui, para estas filmagens e tal e tal, pronto, e foi assim, fiz o trabalho com eles, acho que correu bem, dei-me bem com eles, e pronto, e a partir daí, então, comecei a trabalhar depois muito mais com eles, foram surgindo outras coisas, outras oportunidades, me enquadrava, o perfil me enquadrava e tal, e trabalhei bastante com eles no início, eu até acho, na altura, eu estava a desenvolver, para o negócio do meu pai, eu fiz uma pequena animação, que é a animação do bolo de chocolate, o melhor bolo de chocolate do mundo, ou melhor, eu disse que ia fazer uma animação, eu disse que ia fazer uma animação, na altura, eu tinha acabado de conhecer um tipo, que é o Bernardo Cristóvão, que é assim, olha, uma estrela, que está hoje em dia, está na Rovio, e o quê? Ah, e então, estava a fazer uma curta-metragem com ele, do bolo de chocolate, que tinha personagens, tinha rigging, tinha animação, tudo, nós queríamos aquilo, o máximo de, espetacular, uma coisa assim, espetacular, o que nós não tínhamos, era mesmo noção, nenhuma, não é? Por isso, não tínhamos rigging, nenhuma noção, Tinha muita ambição, pronto. Exatamente, tínhamos ambição, e não tínhamos noção, mas dizíamos que aquilo, só nós os dois, não ia haver mais ninguém, ninguém mais ia mexer naquilo, pronto, nós íamos aprender, íamos estudar, o que tivéssemos que estudar, e tal, e tal, pronto. E o Bernardo fez o seu trabalho, impecavelmente, se calhar, se ele agora visse os modelos, poderia alterar alguma coisa, mas, que eles estavam bem, e pareciam bem, sem dúvida, e eu tinha a competência, e depois eu também tinha a parte dos cenários, e tal, do render, e tal, e eu tinha a parte do rigging e animação, e, claro, eu não sabia nada de rigging, só tinha tido formação de animação, sabia pouco de rigging, muito pouco, o que tinha aprendido no curso, que não era nada, porque nós usávamos o cat rig, não é? Portanto, não, não, e por isso, e portanto, tinha que ir aprender rigging, também, fiz um curso na CG Society, e cá está, com o tipo que tinha rigado o Deadpool, portanto, era assim, uma super máquina, e era um curso densíssimo, mas que eu fiz até ao fim, e até me lembro, que escrevi o comentário, no fim do curso, no fim do, no fórum, não é? Escrevi, I made it, porque, porque, já só era, imagina, o curso começou com 10 pessoas, e depois, no fim, era eu e outra pessoa, que estávamos a mandar coisas, porque já, ninguém vai falar, aquilo era densíssimo, aquilo era complicadíssimo, e realmente, E era rigging em programa? Era no Maia, rigging no Maia, rigging no Maia, de raiz, tudo de raiz, todos os conceitos, quer dizer, ensinados, e passados, tudo o que ele sabia, sabes, imagina, o que é que é, tudo o que ele sabe, ele até respondeu a esse meu comentário, respondeu com, realmente, isto está muito denso, porque eu estou-vos a tentar passar tudo aquilo, que eu acho, e considero que é relevante, para rigging, obviamente, não tinhas a parte de programação, porque não dava, quer dizer, já era tantos conceitos, e tantas coisas, que pronto, portanto, ele falava muito pouco da parte de programação, e aquilo era intermédio, portanto, o nível era intermédio, pronto, e então, com base nesse curso, eu riguei os personagens da curta, mas riguei os personagens, cinco vezes cada um, não estou a brincar, aquilo foi, porque depois, aquilo eram personagens que tinham casaco, tinham que se assentar, quer dizer, aquilo, um grau de dificuldade técnica bastante elevado, bom, tipo, não sabe nada, não é? Isso é que é ambição, ambição. A falta de noção, a falta de noção total, pronto, e entretanto, eu lembrei-me de dizer isto, porque com a PUS, a PUS se envolveu-se no projeto também, viu aquilo que nós tínhamos até à data, que eram os modelos do Bernardo, que vendiam qualquer ideia, não é? Porque eram bons as suficientes, e então acharam, por bem, e bem, aliás, que, pronto, também queriam participar, e, portanto, fez-se essa proposta, e eu achei que sim, achei que era uma boa ideia, só que eles disseram, ah, mas isto para ser, para nós também estarmos envolvidos, tem que ser uma coisa mesmo, tem que estar mesmo espetacular, e o que ainda pôs mais pressão sobre tudo aquilo, e não sei o quê, portanto, ou seja, resumindo e concluindo, tivemos anos para fazer aquilo, ou eu tive, tive anos para fazer aquilo, pois o Bernardo foi à sua vida, claro, e eu tive anos para concluir aquilo, e, entretanto, já só se conclui um bocado mais à frente, que eu vou contar também, quero saber tudo, isto na Push, fiz alguns trabalhos com a Push, de rigging também, coisas mais simples, tipo carros e expiradores, e não sei o quê, e depois da Push, agora já não sei exatamente, ah, entretanto, tínhamos algumas coisas, algum material já do Vô de Chocolate, tínhamos assim online, teasers, umas coisas e tal, aliás, lembras-te aquele teaser, não sei se lembras, vi que era só com a personagem a saltar, a velhinha que saltava para cima dele, e ele estava ao telemóvel, e não sei o quê, pronto, isso aliás, isso tinha sido, tinha sido uns rig tests que eu fiz, para ver se os rigs estavam operacionais, e depois pronto, estava a gostar, então animei um bocadinho mais e tal, e animei aquilo tudo, e o Mota, o Pedro Mota, um da dupla da Push, disse, ah, isto está muito a fixe, não sei o quê, olha, bora já também testar render, e não sei o quê, no Mantra, em Udini, e tal e tal, depois lá os fuminhos, fiz aquela coisa toda, e não sei o quê, pronto, então foi a setiza, pronto, e depois, quem trabalhou nesse, quem estava a fazer algumas coisas no projeto do Boto Escolato, era o João Jacinto, modelador do Fundão, que é um porreiraço também, e portanto, com quem estávamos a trabalhar, estava a trabalhar na altura, também conheci através, provavelmente pelo Trojanorce, e nisto, o João recomendou-me, eu acho que foi que é isto, mas pronto, o João recomendou-me para um trabalho com a nébula, o João também trabalha com toda a gente, como modelador, está a qualquer coisa, qualquer projeto que se veja, tem alguma peça, uma peça que seja, é do João Jacinto, ele recomendou-me para trabalhar com a nébula, num projeto, e depois disso, a nébula estava a conceber a sua curta-metragem, o Don't Feed These Animals, estava a criar, a escrever, e portanto, tinha tido a experiência com eles deste primeiro projeto, e eles então convidaram-me para animar no Don't Feed These Animals, e assim foi, fui animar no Don't Feed These Animals, em cinema, cinema 4D, não me fazia ideia de cinema, não sabia nada de cinema, portanto, já tinha tido experiência 3D Max na escola, Maia, com a tal... Com o rigging, o curso, com o rigging, e não sei o quê, exatamente, e portanto, agora estava em cinema 4D, e tínhamos que animar a curta-metragem, uma curta-metragem, cujo intuito era apontar para a lua, e fazer assim, uma coisa mais... Super ambiciosa, super ambiciosa, e não sei o quê, não sei o quê, pronto, então bora lá. Cheguei, ainda não estavam as coisas bem preparadas para começar a animar, e havia ainda algumas coisas de rigging que precisavam de ser terminadas, e feitas, e tal, tal, Portanto, pronto, ainda me caí na... Curioso também sempre, fui ver os rigging que já existiam, dissecá-los, e ver como é que aquilo era montado ali no cinema, e tal, e tal, e então, quando comecei a perceber, mais ou menos, com muita ajuda do João Batista, que era quem estava na altura lá na nébula, e era quem sabia mais cinema, mais ninguém sabia tanto quanto eu, portanto, com a ajuda dele, consegui implementar algumas técnicas que se vinha de Maia, em cinema, e também com aquelas que já tinham andado a perceber que funcionavam da maneira que funcionava, e então assim dei também uma assistência em rigging, e para depois então começarmos a parte da animação, e assim foi, já nem sei quanto tempo é que foi, mas estive para aí um ano com eles, ou mais, nem sei, porque entretanto depois também apareciam outros projetos, então era o DFTA e outras coisas, e enfim, pronto, então estive em registro freelance, mas para aí mais de um ano com eles, e foi divertido, e foi uma experiência incrível, ah, outra coisa que era incrível, era que estava, os Elves da Silva, portanto, o tipo que nós, naquela altura, víamos no CG Society, seguíamos, idolatrávamos, e tal, e tal, estava agora à minha frente, ali, trabalhar nas suas coisas, e então tu podias ir espreitar, do ovo dele, espreitava-se o que é que ele estava a fazer, e perguntavas, mas ele também é super, partilha-te tudo, e fala, mas estava na nébola, estava lá? Ele estava na nébola, assim, ele passava, uns certos dias da semana, passava na nébola, era como se fosse o escritório dele, pronto, ele podia lá, ou estava lá, até porque ele, os personagens do Don't Feed These Animals, são dele, são conceitos dele, o coelho, o coelho do Don't Feed These Animals, nasce, porque ele, ou melhor, não sei porque é que nasce, mas quer dizer, a ideia de curta, nasce porque ele oferece ao Guilherme, ou à nébola, o boneco, o boneco, uma ilustração do boneco, e portanto, pronto, depois daí surge então a ideia de fazer uma cortometragemina, foi ótimo, porque conheci-me essa gente, pronto, o Madail, também realizador, o Batista, como já disse, o Filipe Andrade, que estava a fazer storyboard, o Rafa, sei lá, o Eric, sei lá, conheci-me essa gente na nébola, que, todos os produtores, e as produtoras, mais realizadores, enfim, muita gente, muito fixe, bom grupo, pronto, e depois daí, dessa cortometragem, o que é que se fez mais? Nem sei. Tu não sabes? Não sei, quem vai saber? Exato, exato. E depois da nébola, conheci, por intermédio da Push, conheci a Voxel, a Voxel oves, portanto, o Rafa e o Aryan, que estavam, não sei se, não estavam recém-chegados, mas, portanto, eram novos, no game, não é? Novos, quer dizer, novos, a sua dupla, enquanto dupla, enquanto dupla, enquanto dupla em Lisboa, exatamente, e que queriam fazer uma curta deles e estavam à procura de Rieger. Pronto, e eu estou a push disso, olha, tenho aqui este tipo com quem estamos a fazer uma curta há séculos e, portanto, é um desleixado, mas, se calhar, é capaz de te ajudar. É capaz de te ajudar. E, nisto, o projeto do bolo a decorrer, não é? A decorrer. E, portanto, fui fazer com eles, fui fazer o Poli, fizemos a curta-metragem do Poli, chama-se Poli. Já saí de um papagaio, não é? Exatamente, um papagaio que gosta de creque. Eles têm isso no site. Já tem creque, exatamente. Pronto, e daí, também criámos relação. Isto no cinema 4D, ou era em Maia? Ah, tudo cinema 4D, ou seja, exatamente, tudo cinema 4D, eles também vinham com o cinema, era o software. Entretanto, o Maia começa a desaparecer dos meus trabalhos até hoje em dia. O Maia praticamente é inexistente. Agora, curiosamente, estou fazendo trabalho em Maia, mas é praticamente inexistente. Durante dois anos não toquei no Maia para projetos profissionais. Porque lá está, trabalhei depois também bastante com a Voxel e era tudo cinema, ou com a Nebula. As licenças do cinema são mais baratas? Talhar por isso. As licenças, eu acho que o cinema, a vantagem que tem é que tanto dá para responder à animação de personagens, como também dá para motion, não é? Portanto, tem esta vertente também que os motion artists usam muito. E, portanto, dá jeito. Quer dizer, tem dado jeito às pequenas casas, não é? Tem dado, tem sido útil ou tem sido melhor usar o cinema, digamos. E foi assim, depois foi isso, depois foi, era Voxel, portanto, tem trabalhado assim muito com todos. Olha, dei umas aulas na TIC, já agora, também faço essa coisa, porque é realmente uma experiência muito interessante. Aulas de quê? Aulas de quê? Aulas de, o primeiro ano foi de 3DS Max, estou-me a rir, só porque é o Max Eles ainda não sabem que agora é cinema 4D. Não, não, entretanto, entretanto, depois dei o segundo, não foi um ano a seguir ou outro, mas dei uma segunda vez e já foi em cinema 4D e o professor era o coordenador do curso, era o Bruno, o Bruno Sousa, que pronto, com quem também tem trabalhado e também feito umas coisas e pronto, então chamou-me porque era cinema e era sempre era mais fácil, mas depois ensine tudo, ensine, obviamente que a ideia é ensinar o módulo de riga e animação, mas também tem que passar por simulações e tudo aquilo que tenha o cinema a ver com a animação, que mexa, não é? Carregas no play e aquilo mexe, qualquer coisa também tem que saber por isso, e é útil, é útil na verdade. Pronto, e isso também tem sido uma parte engraçada ou umas oportunidades engraçadas que têm tido porque é giro dar aulas, é muito fixe veres a pessoal a aprender e ouvir o que tens para dizer. Exato, exatamente, às vezes, não é? E aprendes também muito, aprendes também muito porque põe-te à prova e pronto, tens de te provar, não é? E para isso tens de estudar e quando se estuda, é trabalho, trabalho, trabalho. É aquela coisa toda, não sei o quê. Então tem uma moral este podcast, este podcast tem uma moral no final. Exatamente. Previamente combinada. Ok, então tu nunca estiveste propriamente assim a trabalhar numa empresa só, estiveste sempre quase, sempre em modo freelance? Sempre em modo freelance. E é uma cena que tu, se calhar, nem pensas como alternativa, estás bem assim, freelance é que é, serviu para a tua maneira de ser e não pensas em procurar oportunidades, por exemplo, mais fixas num estúdio, por exemplo? É assim, eu já pensei, portanto, ou melhor, já puse a hipótese, já pensei que poderia ser, mas se calhar, felizmente, nunca me aconteceu, agora, ultimamente, já me aconteceu, mas durante este tempo todo, nunca me aconteceu, ninguém nunca me propôs nada. Pode ser um sinal de alguma coisa, não é? Mas nunca ninguém me propôs ou considerou. Quer dizer, havia assim umas conversas soltas, mas nunca era nada muito, sabes? Muito a sério. Exato, muito a sério. E então, pronto, fui-me deixando levar. Se bem que, eu acho que esta, esta, o percurso freelance inicial é um bocadinho doloroso, seja porque tens que estudar, tens que, bom, não é, não está, mas não é estudar, não é estudar, não é isso que eu queria dizer, era, tens que fazer muitas horas, quer dizer, se calhar, se tu fores para uma empresa, estás ali aquelas horas e depois vais para casa e vais descansar e, ou não, quer dizer, não sei, não estou a dizer isto e isto não é verdade. Espero que sim, não é? Se não for assim, é porque a empresa não está a funcionar muito bem, diria eu. Pois, ou seja, no cenário ideal, naturalmente, tu vais para casa e vais para casa descansar, não é? Ou até, se tu estiveres numa empresa, tu tens alguém que te esteja a supervisionar e a dizer, não vais por aqui, vai por ali. Sim, às vezes, sim. E no freelance, tu não tens isto, não é? E tu tens que apresentar trabalho. Não, estás sozinho, sim, de certa forma. Estás sozinho. Tens que apresentar trabalho. Depois, quando apresentas o trabalho, a malta diz, epá, mas não é isto. Oh, está-te a ver? E tu, agora e agora. Mas não é isso, então é o quê? Pois o pessoal também não sabe bem dizer, não é? Porque não é, se calhar ele é só o teu cliente, não é? Pediu-te uma coisa que tu, à partir das vezes, que sabias fazer. Não te sabe guiar. Não te sabe guiar, não é? Enquanto, pronto, se calhar se estiveres numa empresa, alguém te, olha, não percas tempo aqui, porque isto, e dá-te logo o porquê, e então dedica-te mais aqui, porque sabe. Pronto, e se calhar no freelance, pronto, tens que ver vídeos soltos no YouTube, ou ler textos soltos também. Soltos, quer dizer, o que eu quero dizer é que nunca, nunca nenhum vídeo ou texto que se adapte àquilo que tu estás a fazer, não é? Tens que ver coisas soltas e ver se aquilo se enquadra naquilo que tu estás a fazer, e depois experimentar. E procurar, procurar uma agulha no palheiro, no fundo. Exatamente, exatamente, exatamente. E depois também, pela compreensão económica, que, pronto, que podes não ter nada, não é? Tens um mês sem nada, ou tens... Sim, 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 não é tão seguro. E depois, e depois porque, e depois és tu que tratas das contabilidades, e isso, há uma margem, isso também pode ser uma temática. É mais um trabalho. É mais um trabalho, exatamente, porque tens que ir aprender, e tens que ir pagar multas, e não sei o quê, e é tudo muito estressante, mas depois não tens, porque naquele mês não trabalhaste, e depois, é um filme, é uma macacada enorme, e pronto, mas se alguém tiver dúvidas, há um post no Animation Portugal, tem aliás várias opiniões, de vários freelancers, e eu até deixei lá uma tabela minha, como é que eu, quando passo um recibo, o que é que eu faço quando recebo, Ah, eu vi, eu vi, foi agora recentemente, não é? Pronto, exatamente, foi, foi, e já tenho tido, alguns freelancers, que me perguntam, e não sei o quê, já, é complicado, não é? Eu vou adicionar esse, eu vou ver se consigo partilhar esse post, também no grupo da Tuga Network, para ficar mais organizado, para quem quiser ir ver, para não se perder, para não se perder. Era bom, até porque está lá o Bruno Caetano, que ainda, explora ainda mais, a temática, e dá outras opções, e tal, eu faço tudo muito simples, porque eu não me quero meter em chatice, já sei o que, já é uma chatice ter que fazer, portanto, nesse sentido sim, o freelance aqui em Portugal, pode ser um bocadinho doloroso, só porque não há muita guidance, eu não senti que houvesse muito guidance, essa parte das finanças, é um bocadinho doloroso inicialmente, eu digo isto mesmo com pesar, porque é muito achato, mas o serviço de fólico das finanças é bom. Fazer um podcast só para isso. Ah, exatamente, exatamente, tens de fazer, tens de fazer. O que é que tu perguntaste mais? Já não me lembro exatamente qual é a verdade. Não, acho que respondeste, era perguntar o que é que preferias, se ser freelance, se ter uma oportunidade fixa. Pois, exato, depois isso também, depois também depende um bocadinho, por exemplo, eu agora não, enfim, dentro das situações que estou, pronto, também, o freelancer dá para mim, quer dizer, se não estiver naquele mês, pronto, Sim, consegues gerir. Exato, exato, mas se calhar outras pessoas, noutras situações, agora depende, cada um, não é? Eu sinto que aqui em Portugal, os estudos normalmente procuram jornalistas, portanto, se tu fores um bocadinho de pau para toda a obra, estão mais inclinados à contratação do que se fores um especialista. Um especialista, não é? Exato, é realmente aquele tipo que consegue manusear estar em todos os campos, mas de facto só se foca naquilo, ou melhor, a preferência dele é aquilo em concreto, não é? E, portanto, dá para opor, ou melhor, aceitar trabalhos só naquela... Especialidade. Especialidade. Mas também, se houver algum fogo, ou se houver algum projeto que entrou, mas a especialidade não é tanto aquela, mas é outra, ele também consiga dar lá. Pronto, no fundo é um generalista, obviamente, mas pode ter uma especialidade, claro. E eu também sinto que agora, aqui em Portugal, e depois também tem sido uma... Acho eu uma... Tem alterado, tem se alterado e tem crescido, eu acho. E, portanto, passaste já de uma fase onde já só queremos jornalistas, porque realmente a qualidade não é uma coisa muito desejável, é mais que se faça uma coisa completa, para, pronto, projetos com qualidade e com character animation, e o modelo tem que ser bom, e o rigging tem que ser bom, e o animador tem que ser próprio, juiz especialista e tal e tal. Agora já vês projetos assim, já vês projetos com som animadores, só... Sim. Não vês só rigares, mas só animadores, sim, sim. Acho que já, acho que realmente há uma boa mudança nesse sentido. Mas mesmo assim, eu ainda sinto que tu tens que ter um bocadinho de tudo para... Idealmente tens um bocadinho de tudo para entrares num estúdio. Sim. Porque os estúdios são tão pequeninos cá, que precisam... É isso, exato. Exato. Também estão adaptados, se calhar, à dimensão dos projetos que existem. Pode ser também, sim. Mas não sei, não sei. Por enquanto estou bem assim, posso continuar a especializar-me. Depois também é fácil trabalhar para fora, se houver esses contactos, obviamente. Como é que tu fazes contactos lá para fora? Através de contactos que já tinhas antes? Como é que fazes novos? Como é que faço novos? Por acaso agora não sei como é... Agora não faço novos. Agora não tenho feito novos. Ah, não há dicas, pronto. Não, não há tips and tricks. Não há tipos... Não, estou brincando. Não, agora não tenho feito novos. Mas, por exemplo, quando fazes é quando podes ir a eventos, conheces as pessoas. Olha, o Trojan, por exemplo, era um desses... Porque aquilo tem aquela vertente de conheceres o trabalho do artista, mas depois também... Mas o Trojan depois foi para Malta. Deixou de ser cá. Pois foi. Fugiu-nos. Pois fugiu-nos, fugiu-nos. Mas há muita gente que vai, mesmo assim. Junta umas massas e vai. Se bem que agora com o Covid não foi em lado nenhum. Até houve uma versão, o ano passado, não era bem a versão do festival mesmo, mas era uma coisa extra que eles fizeram, que foi toda online. Não é a mesma coisa? Pois, não é a mesma coisa, claro. Mas é o que... É realmente a única forma de network, não é? Neste momento. Pronto. Tens as suas vantagens. Não gastas tanto para ir viajar. Ah, isso é, isso é. Chegas a todo lado ao mesmo preço. Exatamente. Exatamente, é isso mesmo. Mas pronto, agora os trabalhos que tenho tido para fora são pessoas que conheci com quem trabalhei, por exemplo, na Nebula. Trabalhámos com os alemães e pronto. E depois eles então agora têm, às vezes, quando acontece trabalhos, trabalhares. Se não podes realmente estar num evento e conhecer as pessoas e depois a pessoa dá-se bem contigo e diz, ah, este tipo deve se empurrar com quem trabalhar, porque isso também é um, como é que se diz, um ponto a favor, digamos, se tu fores fácil de se trabalhar com, se as pessoas dão-se bem, comunicam bem umas com as outras. Pronto, às vezes não é só o portfólio, é isso que eu quero dizer, não é? Pode ser facilidade com quem temes de trabalhar uns com os outros. E, portanto, nesses eventos é que se vê isso, não é? Ou trabalhar em conjunto, seja o que for. Ok, olha, não tenho mais perguntas para ti. Acho que é tudo. Acho que também já estamos a esticar-nos a nível de tempo. Só tenho a acrescentar que é o agradecimento por teres querido ouvir esta história longa. Ah não, obrigada por teres aceito. Exato. É isso. Sejam ativos nos grupos, com uma DNA ativa, no... Tuga Network! Tuga Network, exatamente. E no Animation Portugal também. Mas, pronto, olha, muito obrigado, gostei muito. Tuga Network, all the way. Muito legal. Carreguei no sininho. Subscrevam o canal. E é isso, malta. Se gostaram do podcast, não se esqueçam de subscrever ao canal, dar um like e carregar no sininho. Até ao próximo podcast!